Olá, no programa de hoje vamos refletir sobre o ensino de gênero e diversidade nas escolas. Também vamos conhecer um projeto de canoagem em Novo Hamburgo. E na história de vida de hoje, a luta de um quilombola. Recentemente, os planos municipal e estadual de educação foram aprovados sem incluir o ensino de identidade de gênero. Mas qual a importância de discutir gênero e diversidade com crianças e adolescentes? Para discutir esse assunto está conosco hoje aqui no Cidadania, Jane Filipe, que é professora da Faculdade de Educação da URGS e Gustavo Passos, que é doutorando em Educação. E deixa eu aproveitar, sejam bem-vindos aqui, prazer em recebê-los no Cidadania. Obrigado. Acho que, vamos começar primeiro a distinguir o que é a educação, o que significa levantar questões de gênero na educação. Bom, o conceito de gênero é um conceito relativamente recente, ele se coloca fortemente a partir da década de 80 do século XX, portanto é bem recente. E esse conceito, ele foi criado para discutir o quanto as identidades masculinas e femininas, elas são construídas historicamente, socialmente, culturalmente. Significa dizer o seguinte, que ser mulher hoje é bem diferente de ser mulher há 100 anos atrás, o mesmo acontecendo com os homens. Então, basicamente, esse conceito surge para questionar essa ideia de uma essência ou de uma natureza masculina que justificasse, muitas vezes, as discriminações entre homens e mulheres. Então, basicamente, o conceito surge a partir dessa perspectiva. Portanto, eu acho muito importante a gente distinguir o que são as identidades de gênero, como elas são construídas, e isso é completamente diferente das identidades sexuais, que são outras questões aí colocadas, que têm a ver com como nós orientamos o nosso desejo afetivo sexual. Alguma coisa a acrescentar, Gustavo? E também é importante falar também dessa questão de que a identidade de gênero também tem uma questão de pertencimento, da forma com que você se percebe dentro do que nós entendemos como gênero no momento histórico e cultural que a gente está vivendo. Porque, como a professora Jane falou, o que nós entendemos como mulher hoje em dia é diferente do que nós entendíamos, o que as pessoas entendiam como era ser mulher há 100 anos atrás. Então, é como se uma possibilidade de como ser mulher fosse colocada na nossa cultura nesse momento histórico e as pessoas se identificassem com esses conceitos. Então, a discussão de identidade de gênero na escola também se torna importante, ao passo que ela permite que as pessoas entendam que não existe apenas uma forma de ser mulher e nenhuma forma de ser homem na nossa sociedade, e que são apenas normas que são impostas culturalmente, mas que as pessoas têm agência de não se enxergar nessa norma e que essa forma de viver o gênero ao qual ela se identifica também é tão legítima quanto a das pessoas que se enxergam dentro dessa norma que nós entendemos hoje. Por que essas questões vieram tanto à tona neste momento? Porque no plano nacional de educação é contemplada, essas questões são contempladas de alguma forma. Eram contempladas, mas no plano nacional houve o mesmo movimento de retirada do termo gênero, porque grupos conservadores de repente inventaram essa ideia de ideologia de gênero e pelo que eu tenho lido e observado, inclusive em entrevistas, essa ala conservadora tem um entendimento totalmente equivocado dos conceitos de gênero, dos conceitos de identidade sexual. Eles fazem uma mistura muito maldosa, eu acho, em relação aos conceitos. No entanto, eu acho bem importante pontuar que na escola ela tem essa função, a escola tem a função de ampliar o conhecimento dos seus alunos. Portanto, qualquer tema precisa ser discutido. Então, por exemplo, quando a gente diz que no Brasil, a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência e também é preciso considerar que o Brasil é um dos países onde há um número muito exacerbado de violência doméstica, então a gente precisa discutir essas questões. Porque não se trata, quando a gente fala do conceito de gênero, não se trata de sermos iguais aos homens. É óbvio que somos diferentes. O problema é quando você transforma esta diferença em desigualdade. Aí é que está o problema. Aí você cria o preconceito. Exato. E outra questão importante é que mesmo hoje, no século XXI, dependendo do país onde você está, a concepção ou as expectativas em torno de homens e mulheres são completamente diferentes. E como discutir? Porque eu perguntei na questão dos planos de estadual e municipal, porque muitos dos argumentos disseram que não haveriam condições de que essas questões fossem discutidas especialmente no ensino fundamental ou nos planos municipais e até nas escolas do Estado. Como é que vocês veem isso? A preparação hoje do professor e para levantar essas questões em sala de aula, isso tem a ver até com a formação do professor? Certamente. No caso, os parâmetros curriculares nacionais que datam da década de 90, no finalzinho da década de 90, colocam que o tema, por exemplo, da orientação sexual de gênero, o tema da diversidade, enfim, são temas transversais. Ou seja, a rigor, todos os professores e professoras deveriam estar preparados para discutir essas questões em sala de aula. não como uma disciplina propriamente, mas, por exemplo, se surge uma situação que um aluno pergunta, ele pode e deve, o professor, estar preparado para discutir essas questões. Mas assim como se coloca essas questões, não é isso, Gustavo? Assim como se coloca essas questões em sala de aula, até para o professor discutir e, claro, e que se muita gente acha que isso tem que ser de família, cada família que tem a sua compreensão. Os professores também não têm, assim, não trazem pouco na sua formação? Não tem ainda, não existe a questão do preconceito, muitas vezes, do próprio professor? Sim. Em geral, a formação na área das licenciaturas e na pedagogia tem esse vácuo de conhecimento sobre questões de gênero e sexualidade. Esses assuntos não são discutidos em via de regra nas formações mesmo nas universidades. Então... Na faculdade de educação eu sei que sim. Isso, aqui sim. Então, é muito comum que não faça parte do currículo desses profissionais debates sobre gênero e sobre sexualidade, o que faz com que essas pessoas não sejam instrumentalizadas para trabalhar esses assuntos em sala de aula. Hoje em dia, algumas iniciativas no âmbito estadual, no âmbito federal e no âmbito municipal têm proporcionado formações de professores que já atuam nas redes para instrumentalizá-los, para enfrentar e para situações de homofobia e também para se sentir preparado na prevenção dessas situações de homofobia e de violência de gênero. Isso é porque, diante assim, a ideia da internet, as crianças hoje lidam com a internet, não se fala mais nem na questão da televisão. Como não discutir isso? Como não discutir, principalmente, a questão da identidade social? Eu tenho certeza que muitas crianças vão perguntar sobre isso. Como não trazer isso para a sala de aula? Há um equívoco enorme dos grupos conservadores dizendo assim, não, a escola não tem que trabalhar isso porque é papel da família. Exato. Só que nós podemos concluir que a família tem falhado significativamente na educação de seus filhos e filhas em torno dos direitos humanos. Por quê? Porque tem muita gente matando mulheres pelo simples fato de serem mulheres, tem muita gente matando gays, travestis, enfim. Ora, que educação é essa que esta família proporciona a essas crianças, a esses jovens, a esses adultos que cometem atos de violência, ferindo, portanto, os direitos humanos fundamentais? Então, a escola, ela tem essa função também de formar para a cidadania. Portanto, todo e qualquer assunto, por mais polêmico, complicado que seja, ele deve ser discutido desde a educação infantil. Então, por isso, é muito importante investir na formação docente para que professores e professoras se sintam, de fato, preparados para discutir determinadas temáticas. Por exemplo, não importa se eu estou na minha disciplina de matemática ou de português ou de história, muitas vezes vão ocorrer situações ali na hora que o professor ou a professora tem que resolver. Mas isso já não é uma falha na própria formação desses professores? Existe nas faculdades específicas, nas licenciaturas, esse tipo de debate, eu não sei se tem que ser de uma forma transversal, isso não parece que vem mais na história de vida de cada um? Ou dentro da academia isso também é relevado? É, porque tem alguns problemas também relacionados à história da educação, de como os assuntos relacionados à sexualidade, primeiramente, foram reduzidos à questão do sexo em si e da reprodução, e que muitas vezes, eu sou biólogo de formação, sou licenciado em biologia, e eu me deparei várias vezes na minha docência de que quando situações relacionadas a gênero e a sexualidade surgem na escola, os alunos são direcionados para o professor de biologia, de ciências, para que essa pessoa debata esses assuntos e que não necessariamente ela tem o conhecimento ou a instrumentalização necessária para poder desconstruir determinadas coisas e abrir os horizontes. Porque é óbvio que falar sobre reprodução, sobre métodos anticoncepcionais, contraceptivos, é importante, mas é reducional limitar esse assunto apenas a isso. Como é que estava proposto? Seria assim de forma transversal em todas as disciplinas? Como é que vem sendo proposto? Como é que o Plano Nacional propõe, ou não propõe mais, ou deixou de propor, né? Essas questões, o debate dessas questões. Os planos, eles não fazem esse nível de detalhamento, simplesmente eles colocam que isso é importante discutir. Agora, como cada escola ou cada município vai fazer isso, então cada um encontre o seu meio de fazer isso. Na opinião de vocês, como deveria ser? Olha, vou te dar o exemplo de como nós trabalhamos lá na Faculdade de Educação, uma disciplina chamada Educação Sexual na Escola. Nós discutimos temas, em termos teóricos, por exemplo, a história da sexualidade, a história do corpo, a história dos movimentos feministas, movimentos gays e lésbicos, o amor romântico, a questão da maternidade, a questão da paternidade, não só discutimos a questão de métodos contraceptivos, mas a gente tenta mostrar que a sexualidade, o corpo, enfim, eles têm uma história e o conceito de gênero também. Por exemplo, a gente também estuda a questão da violência e do abuso sexual, a questão da violência doméstica. Então, os professores têm que estar instrumentalizados para discutir isso, para discutir, por exemplo, quais são os conceitos de identidades sexuais, como isso acontece, enfim. E depois a gente ensina, eu discute com esses alunos e alunas que estão se formando para serem professores, como aplicar isso ou como discutir isso. Por exemplo, quem trabalha desde a mais ter infância tem que ter cuidado com os livros infantis, porque muitas vezes os livros são altamente preconceituosos no seu conteúdo. Então, é muito importante que a professora, o professor olhe para aquele livro e saiba se aquele livro é adequado ou se ele tem discriminações de gênero, discriminações de raça, etnia e tantas outras discriminações. Outras questões. Mas, Jane Gustavo, a gente já continua conversando, agora é hora da gente fazer um intervalo e voltamos a falar sobre esse assunto depois do intervalo. E só lembramos a você, você está gostando desse assunto, quer que tenha algum assunto que seja debatido aqui no Cidadania, vai lá na nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE, sugira os assuntos para a gente, você pode curtir a nossa página, sugerir assuntos e também acompanhar programas que já foram ao ar aqui, você pode rever alguma entrevista. Mas agora é hora do intervalo e a gente já volta. Começamos esse bloco chamando o comentário de hoje que é sobre direito de família. A advogada Delma Ibias fala sobre pensão alimentícia. Nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Quando pagar alimentos aos filhos e quando revisá-los, esses alimentos? Os alimentos são fixados judicialmente em valores, geralmente, um percentual daquele valor que o alimentante deve pagar. Mas para isso precisa-se observar o binômio necessidade-possibilidade. Ou seja, a possibilidade daquele que vai pagar os alimentos, no caso geralmente os pais, e a necessidade daquele que recebe os alimentos, o filho. Então, fixado esse valor, caso o alimentante seja funcionário que tenha uma folha de pagamento, esses alimentos são fixados em percentual. Quanto? Depende, vai depender desse binômio, mas em torno de 30% dos ganhos do alimentante abatidos o imposto de renda e a previdência. Aí vai me perguntar, mas e para revisar, se esse valor, de repente, ficou alto demais ou aquele que recebe os alimentos não está mais necessitando? Aí existe a ação revisional de alimentos. Como se faz? Ingressa-se em juízo e demonstra-se que um desses polos foi alterado. Ou seja, o da possibilidade ou o da necessidade. E aí, então, pode-se fazer a revisão desse questionamento. Claro, para isso é preciso provas e tudo mais. Existe também aquele questionamento, mas e a maioridade? Hoje, a maioridade civil, o jovem atinge aos 18 anos. Mas nós sabemos, isso é público e notório, que com 18 anos, a maioria dos jovens ainda não estão aptos a se autossustentarem no mercado de trabalho. Então, costuma acontecer que, via de regra, tem que ser analisado também essas questões, esse binômio da necessidade e possibilidade para só, então, poder fazer essa revisão ou essa exoneração, então. E nós hoje estamos discutindo aqui no Cidadania a importância de crianças e adolescentes aprenderem sobre identidade de gênero. E os nossos convidados são Jane Filipe, que é professora da Faculdade de Educação da URGS, e Gustavo Passos, que é doutorando em educação. Remeto a vocês, então. Qual é a importância, mais uma vez, de trazer esse assunto e outro, a questão da identidade, temas de preconceito mesmo, a questão até de orientação sexual, quer dizer, não só da identidade de gênero, mas também a questão da sexualidade. Jane, eu fico olhando para os dois, mas também para a Jane. Não, não, é fundamental e eu acho que é importante a gente pontuar que não só na área da educação, mas outras áreas do conhecimento, como os operadores do direito, as pessoas que trabalham em publicidade, enfim, também as pessoas que trabalham com a questão de saúde precisam discutir essas temáticas de gênero e sexualidade. Então, por exemplo, no caso das identidades sexuais, muitas vezes é muito precipitado a gente olhar para uma criança e já definir de antemão o que ela será. A gente tem, há uma confusão muitas vezes entre as identidades de gênero, ou seja, as expectativas que a gente tem em relação ao comportamento de meninos e meninas, homens e mulheres, e, por exemplo, muitas vezes um menino que gosta de brincar com uma boneca já é considerado como um gay em potencial, o que é um equívoco. O mesmo se refere a crianças trans. É muito precipitado dizer que uma criança será transexual, enfim. Eu acho que quando a gente desconhece, as chances de se equivocar são muito grandes. Por isso, essa formação é extremamente necessária. E o Gustavo estava falando o quanto os professores também se sentem muitas vezes despreparados para discutir determinadas temáticas. É porque, imagina só, nem sempre saber o conceito em si de gênero, de sexualidade, do que é homofobia, do que é violência, puramente é o suficiente para evitar que determinadas ações e práticas aconteçam na escola. porque, por exemplo, um professor que conhece esses conceitos e coloca no quadro dizendo, ah, isso é homofobia, evitem fazer esse, esse tipo de coisa, chamar o colega de determinados nomes e tal, mas, muitas vezes, as práticas mais sutis que carregam sentido, que são executadas diariamente na escola e na sala de aula, falam muito mais do que aquele xingamento que foi evitado. Então, esses olhos do professor e da professora têm que estar atentos não só para o que é verbalizado e não só para a violência física que é colocada, mas também para a violência psicológica e simbólica que são do âmbito da sutileza e que essa violência ela é muito produtiva, tão produtiva quanto a violência física, a violência verbal e ela é um tipo de violência que é deixada de lado e que não é perceptível, não tão facilmente perceptível parafraseando o que o Foucault coloca são coisas que não estão imediatamente visíveis mas que também não são ocultas porque elas se fazem presentes nas práticas cotidianas na sala de aula. Porque muitas vezes um menino que quer brincar de boneca ele pode, que se pode pensar que ele possa ser um excelente pai, né, que já, numa sociedade que tem tanta omissão com relação a isso, não sei. Na verdade, a gente estava falando aqui também tem nesse livro enquanto tu falas. As crianças, elas brincam de qualquer coisa, se você for olhar um bebê, tanto faz masculino ou feminino, eles brincam de qualquer coisa, mas a cultura vem interdita dizendo, olha, você é menina, tem que brincar só disso, você é menino, tem que brincar só daquilo, né, então, esses preconceitos vão se criando assim, como o Gustavo falou, muitas vezes, um jeito de olhar de forma ríspida ou preconceituosa, um olhar que carrega um desprezo, é um olhar, é uma atitude que forma esse indivíduo, essa criança, né, e vão construindo assim os preconceitos e as discriminações, então, é isso que a gente quer evitar, por isso que é importante discutir essas temáticas na escola, porque as pessoas precisam ser respeitadas na sua totalidade. Jânia, enquanto tu falavas, eu mostrei o livro que tem vários artigos aqui de várias pessoas sobre como criar, por exemplo, meninos e meninas, o governo das condutas maternas e paternas para a constituição da infância, quando, tem vários assuntos, não dá para ler todos aqui, as meninas são tuas princesinhas, os meninos os teus reizinhos, né, e eu não sou nada, esse livro pode ser obtido aonde, como é que pode se fazer para? Das livrarias, enfim, então direto na editora. Infância, gênero e sexualidade. É, para quem quiser saber mais, entender esses conceitos para não cometer equívocos, né, pode adquirir esse livro e toda uma produção que nós, lá do GERJ, que é o Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero, que esse ano completa 25 anos, nosso grupo, a gente tem publicado bastante nesta área e também se ocupado dessa formação docente. Até para entender melhor e também poder absorver melhor o assunto. Muito obrigada pela vinda, pelas informações todas que vocês nos passaram hoje, até uma próxima. Obrigada. Obrigada. E nesta semana nós vamos apresentar uma série de histórias de vida e de luta de quilombolas aqui em Porto Alegre. Hoje vamos saber um pouco sobre o Quilombo dos Machado. Bom, meu nome é Rogério, Luiz Rogério Machado, mais conhecido como Jamaica. Eu sou liderança do Quilombo dos Machado, comunidade 7 de Setembro, que fica no bairro Sarandi, Zona Norte, na Zona Norte de Porto Alegre. contar um pouco da história da comunidade. Primeiro, como começou, na verdade. Lá nós temos o nosso quilombo como uma retomada de território. A gente viu que aquele espaço já estava 40 anos, 40 anos parado, desocupado. E quem fazia o trabalho era o mesmo pessoal da comunidade da Vila do Respeito, que era nós, na verdade, desde criança. Resolvemos entrar para dentro do espaço, onde fizemos uma retomada de território. Ali montamos nossas casas de madeira, com certeza. tivemos várias reintegrações de posse, mas ao mesmo tempo resistimos. E ali são 230 famílias que, desde o começo, estão resistindo naquele espaço, na verdade. E junto com toda a trajetória da correria da comunidade, ali temos muitos trabalhos dentro da comunidade. Temos como a Capoeira, que é o que faço trabalho com as crianças, junto com o Caçapa. Temos a nossa biblioteca, temos o nosso espaço de associação. Temos todo o espaço da creche, onde recentemente vamos conseguir uma verba para montar nossa creche, ou nós mesmos da comunidade iremos montar. Nossas reuniões, que a gente chama de Assembleia, que é muito importante, é uma comunidade todas as segundas-feiras para resolver questões tanto internas como externas da comunidade. Estamos resistindo no espaço, na verdade, e vamos se manter, na verdade, enquanto luta de negro, enquanto luta de resistência popular, enquanto luta de comunidade favela. Eu costumo dizer sempre assim, lá na comunidade, que a favela de hoje é o quilombo de ontem, então não tem nem muita mudança, a escravidão é a mesma, a gente vê prédios todos esmagando, que tinha o estilo quilombo do Silva, esmagando tudo para tentar nos derrubar, para nos oprimir mais para nos jogar para fora. Mas com certeza vamos resistir dentro da comunidade, vamos se fortificar, enquanto negro, enquanto quilombola, enquanto favela, e a nossa luta vai sempre continuar. Canoagem na Escola, esse é o nome de um projeto em São Leopoldo, onde estudantes de escolas públicas aprendem as rotinas do esporte por meio de brincadeiras. A reportagem é da TV Fevale, parceria da TVE em Novo Hamburgo, e foi conhecer um pouco mais sobre este projeto que aproxima os jovens deste esporte. Confira. 11 ouros, 7 pratas e 12 bronzes. Esse foi o resultado obtido pela Aleca no campeonato do dia 14 de junho em Eldorado do Sul. Os jovens fazem parte do projeto Canoagem na Escola de São Leopoldo, que conta atualmente com 160 alunos selecionados de 20 escolas públicas da cidade. Entre eles está Tainá, que ficou em primeiro lugar na categoria infantil individual. Ela descobriu o esporte ao passar pela ponte que corta o Rio dos Sinos e ver os colegas remando. Qual a medalha que tu trouxe e como foi trazer esse prêmio? Eu trouxe ouro. Sei lá, foi emocionante. Os alunos são divididos por idade no projeto. Quando atingem o objetivo de melhorar as notas na escola, são convidados a entrarem na associação. Daniel, assim como o Tainá, é um destes jovens. Ele ficou em primeiro lugar no campeonato disputando o individual e em dupla em percurso de 5 quilômetros. Qual é a rotina de treinamento teu aqui? O que pode e o que não pode antes de uma competição? Olha, primeiramente, o meu treino é acordar cedo para ir para a escola, porque escola em primeiro lugar como sempre. Mas depois da escola eu venho aqui, venho a sua rotina todo dia de treino, é cansativo sempre. Chega, troca de roupa e bora água. Mas compensa? Claro, claro. No final do ano ou nas competições, o orgulho da mãe e do pai, ver o pai quase chorando é um orgulho imenso. Orgulho esse que o próprio treinador explica ser resultado de todo um preparo fora da água também. eventualmente tem algum exercício de rotina e antes de entrar na água eu recomendo eles individualmente as correções individuais para que na água eu possa cobrar um por um e dar o retorno de cada treino. Para a competição em Eldorado do Sul foram apenas 13 alunos da Leca contra equipes do Brasil inteiro com cerca de 40 integrantes cada. Mas nem mesmo essa desvantagem tirou o ânimo destes jovens. Esse ano a gente conseguiu aprimorar e fazer com que aparecessem os resultados. Já tinham resultados anteriores mas é a primeira vez que tem em primeiros lugares ou seja teve muitos campeões que eles tinham potencial e a gente conseguiu fazer com que eles chegassem nesse potencial que é do primeiro lugar. Com o equipamento instruções e exercícios físicos em ordem chegou a hora de atravessar a rua e iniciar o treino prático. Estes jovens utilizam as águas do Rio dos Sinos aqui em São Leopoldo para treinar e nem mesmo um dia frio como o de hoje os espanta. O projeto já existe há 10 anos. Sandro é um dos idealizadores. Para ele abraçar o esporte é uma das principais maneiras de formar cidadãos de bem. Embora seja difícil manter iniciativas como essa os alunos aprendem também com as dificuldades. Eles sabem que um dia menos de treinamento vai fazer falta lá na frente. Eles estão se preparando para as competições regionais e tem o principal foco mesmo é o brasileiro em agosto em Curitiba. Então eles sabem que se não entrar hoje vai fazer falta lá na frente. Então tem que entrar não adianta tem que superar tudo. É e o Cira Dania termina. Agora nós encerramos com imagens do projeto Canoagem na Escola. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.